Alô amigos do Rio em Cena, esse é mais um Quem é em Cena? Dessa vez aqui no Teatro do Leblon, Sala Marília Pera, pra falar sobre a comédia E Se Eu Não Te Amar Amanhã? A peça fala de um casal que se separa e aí surge o questionamento. As relações têm prazo de validade? O amor tem data de vencimento? Tô aqui com a Luana Piovani, tá aqui se preparando pra subir ao palco. Olá, olá pessoal! Obrigado Luana por receber o Rio em Cena aqui no seu... Com o Camarim. Eu adeço! E aí Luana, essa questão, é isso mesmo? O amor tem prazo de validade? As relações têm data pra acabar? Você acha que isso acontece só na ficção ou dá pra levar isso pra vida real também? Olha, na verdade, eu acho que é uma questão de escolha pessoal, sabia? Porque eu acho que o amor passa por transformações, né? Aquele momento inicial, aquele frisson, aquela ânsia, Aquele derretimento que é a fase inicial, né? Que é a paixão, ela acaba, ela dura, o que é? Uns dois, três anos? E depois isso se transforma. Se por opção você quiser continuar com a pessoa, Isso vai virar uma plenitude, isso vai virar uma sensação de segurança, Isso vai fazer com que você tenha certeza de que você tem um companheiro, Uma pessoa pra dividir coisas boas e coisas ruins. Porque no início, é tudo bom, né? Mas depois que passa esse frisson, a gente vai entendendo que o ruim também é bom, Porque o ruim também nos traz crescimento. Então é importante, se for essa a escolha, A gente aprender com as experiências que não são, assim, tão efusivas, né? Que é o que acontece muito na paixão. A gente tirar a lição, proveito disso e amadurecer a relação. Aí a relação vai ficando mais sólida. Mas isso é uma questão de escolha. Com certeza tem pessoas que, como o Gustavo, escolhem só se apaixonar. Na peça você faz duas personagens, né? A esposa, que ainda tá às voltas com a separação, ainda tá lidando com isso, E uma garota de programa transexual. Como é que foi se preparar, pensar esses dois personagens, Que pelo menos na primeira vista são tão diferentes, distintos, né? É, mas assim, a Samanta é uma pessoa, né? E a Suelen, ela é um certo delírio, assim. Então, o bom é que quando a gente tá fazendo a Samanta, A Samanta tem as questões que eu acho que é quando as mulheres vêm assistir, Elas se identificam. Que são as questões de sempre da mulher, De querer um companheiro mais sensível, De querer conversar mais, ser mais ouvida. E o Gustavo tem, enfim, as suas colocações, Que eu também acho que os homens se identificam demais. Que é justamente uma mulher que fala demais, Uma pentelhação, tudo tem que ter discussão, Tudo tem que ser discutido, nada pode ser simples e leve, enfim. E a Suelen, ela me traz a possibilidade do delírio, Porque ela é uma certa fantasia. Então, quando a gente brinca com a fantasia, tudo pode. Isso aí. E a Sandra Werneck, né? Diretora que fez toda a carreira no cinema, Tá estreando no teatro agora com esse espetáculo. Você também tem experiência em cinema. Como é que foi trabalhar com ela? A fase de ensaios? Ela estranhou muito? Como é que foi essa? Olha, foi uma experiência boa. A gente ensaiou na casa dela, o que era uma delícia, Porque dava uma cara muito familiar, assim, pra todo o processo. E a Sandra é muito esperta, ela se cercou muito bem. Pra que justamente por ela não ter experiência, Ela não se sentisse insegura. Então, ela, por exemplo, chamou um co-diretor, Que é ator, e que também dirige. Então, ele levou muito bem o processo todo de ensaio, de marcação. E a Sandra nos trazia a genialidade dos criadores que ela convocou pra criar essa peça. O cenógrafo, o iluminador, a trilha sonora, o figurino. E acho também que a coisa do casting, né? Eu acho que ela escolheu muito bem. Eu me sinto absolutamente privilegiada de estar em cena com o Leonardo e o Marcelo. São dois grandes atores. Tenho uma carreira muito sólida no teatro. E eu acho que isso tudo agrega. E você ficou dois anos fora do teatro, né? Exato. Não chega a ser muito tempo, mas é um tempinho considerado. É, um tempo. Eu já tava morrendo de saudade. Voltou pra ficar? Já tem planos pra outras peças? Não, não tenho planos pra outra peça. Essa acabou de estrear. Não dá pra estrear uma peça e fazer planos pra outra. Eu, os meus planos são pra essa peça. Eu espero que ela faça muito sucesso. Que a gente consiga ir pra São Paulo. Que a gente viaje o Brasil. Porque eu acho que o amor é um assunto bastante atemporal. E essas questões comportamentais sempre instigam e intrigam a gente. Mas, pra encerrar, então, convido o pessoal pra ver a gente assistir aqui. Vocês têm que vir se divertir e se emocionar conosco, Leonardo Medeiros, Marcelo Larran e eu, Luana Piovani, na comédia emocionante. E se eu não te amar amanhã? Olha que pergunta. Mas será que a gente tem que se pegar no amanhã? Ou será que a gente não tem que ser esperto e viver o hoje? Então, hoje, faça a sua escolha, compre o seu ingresso e venha nos prestigiar. A gente vai te receber com muito carinho. É isso aí, pessoal. Até a próxima vez, então, com o que é em cena. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, a Rio em Cena TV. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.